Quando o telefone toca e secorrendo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor e essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e você correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor e essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Ela já chega bem cedo e te abraçou Faz um chameço e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tecura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim O piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e tecura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Não piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Se o amor que morreu dentro dela Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando com seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado O meu peito está doendo Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva Eu não quero me enganar O tempo vai dizer O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor Nesse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva O tempo vai ser 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 De verão Um beijo Um beijo depois da briga É o desamor que chega, depois que um descobre, que o outro não se entrega. Quem mais sair arruma, as coisas põe na mala, enquanto o outro fuma, o cigarro na sala. E o coração palhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja, que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa amagotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor, que foi embora. A opa, a chance, dinheiro não tem não, mas amor nós tem com força, menino. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro e se banha, se perfuma. E liga pro amigo, que tanto lhe deu força, e junta nunca mais, vai perder essa moça. E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado, e põe aquela roupa, que agrada o ser com amado. E passa a tarde toda, cuidando da beleza, jantar a luz de velas e amor de sobremesa. E perto um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente. E olha, não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Venham impor regras em minha vida Dizendo que devo, não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem, faz meu coração sentir feliz E se eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Obrigado Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente? Os cachaceiros de plantão, hein, dele? Esses cabocos que gostam de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês, viu? Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração E como esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade Que vontade louca que eu tenho Que terá comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com beijos meus Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame, eu duvido No calor desta cama, eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não me ame, eu duvido Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame, eu duvido No calor desta cama, eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro No trânsito Indo pro trabalho O rádio Começa A nossa canção Será que isso é obra do acaso Meu Deus Só pode ser provocação Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Eu vou te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos Pra um repião Até nessa hora Eu começo Meu Deus Se bate em minha saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia Eu vejo Amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Um pouco Te amar Léo Magalhães Arroça 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 Naveguei nas águas Da solidão Procurando o amor Do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo Nesse amor Frutuei na força Dessa paixão Malfraguei no mar Malfraguei no mar Dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia Do teu corpo Me queimei no calor Do teu sol Selejei nas águas Do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas Dos teus cabelos Fisgado em teu azor Esse amor Aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar Apenas já Nasceu essa paixão Esse amor Aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar Apenas já Nasceu essa paixão A voz A voz A voz Pergulhei bem fundo Numa tarde de verão Numa tarde de verão Surtoei na força Dessa paixão Naufraguei no mar Dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia Do teu corpo E queimei no calor Do teu sol Selejei nas águas Do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas Dos teus cabelos Fisgado em seu lençol Fisgado em seu ançol Esse amor Aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar Apenas já Nasceu essa paixão Diz pra mim O que fazer Para te conquistar Te percebo Em qualquer lugar Tá morando No meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho Eu tenho que seguir Pra falar Do meu imenso amor E parar De sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo Mais bonito A gente sonha A gente busca O infinito Se sente leve E tem vontade De voar E eu te procuro Porque existe Essa loucura No meu coração E eu queria Dividir contigo Essa emoção E com a força Do meu peito Poder te falar Te amo 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 Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço, um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Ligo o rádio do meu carro Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Ligo o rádio do meu carro E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse Como se fosse num papel Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Eu te amo Eu te amo Porque não tenho juízo Faço de você Faço de você Faço de você Um mundo que eu preciso E vivo mergulhado Nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo Tanto que esqueci de mim E é por isso Que hoje estou aqui Outra vez Pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo Em minha vida E dessa vez Não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia Intensamente Essa paixão Outra vez Outra vez Eu te amo Essa paixão Aqui Dentro de mim Quero Quero você de novo Em minha vida E dessa vez Não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia Intensamente Essa paixão Aqui Dentro de mim Léo Magalhães Ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado Apaixonado como sou Tenho que aceitar Tenho que aceitar Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração O outro dia O outro dia O outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma feira no cio Enlouquece Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração O outro dia O outro dia É que o av WHY Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você Aqui, sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você Aqui, sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sexta-feira, madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Aposto em minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Brincadeira hein Ana Oh coração, vem com o Robinson Santos Sexta-feira, madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Anoçou minha boca com o seu amor Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Aposto em minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Ana, oh Ana Anoçou minha vida, você foi sacana Ana, oh Anoçou minha vida, você foi sacana O seu nome chama Fala pra mim, diz a verdade E o que você sente por ele É apenas amizade Fala os seus segredos, o que eu quero ouvir Pode ser agora, pode ser aqui Conta comigo, para te dar Dar além do que ele pode proporcionar Um amor que já é seu todo por direito Algo mais profundo e quase perfeito Se for chuva de rosas eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu eu eu te adorar Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas eu posso te dar Faço chover aqui, se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir, um sonho real pra vida inteira E dou o meu carinho mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos e todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso e se for palavras ou promessas Realizo tudo isso, seu futuro está em mim Eu, eu te adoro, chove aqui Chuva de rosas, se for chuva de rosas eu posso te dar Faço chover aqui, se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir, um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos e todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso e se for palavras ou promessas Realizo tudo isso, seu futuro está em mim Eu, eu te adoro, chove aqui Chuva de rosas Não entendo Por que não me fala E tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixastes Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixastes Falar Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não tinha Um passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pringo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pringo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pringo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo E assim O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz pro meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Tava bom demais Tava bom demais O amor deixou a gente Só ficou saudade E no meu coração Tava bom demais 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 Mountain Tem que ser feliz Tava bom demais Tava bom demais Feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser Verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou Saudade No meu coração Tanto amor Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Porque homem não pede perdão Porque homem não chora Que homem não pede perdão E não pede perdão Me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora